Eu só tenho que agradecer todos os presentes, né? Foi muito bom todo esse tempo, a organização, o sonho. Foi tudo muito perfeito. Deus faz a obra o por inteiro, não faz pela metade. E a gente só tem que agradecer do fundo do nosso coração. Está tudo muito lindo. É mais do que eu esperava, gente. Muito obrigada pela presença de vocês. E é isso. É muito bom poder trazer um café de qualidade para a cidade de Assis. Fazer as coisas com carinho, com coração. E é tudo isso que a gente quer repassar para vocês. Essa emoção, esse carinho, o produto que a gente faz com o produto até chegar para vocês. Obrigada, gente. É muito gratificante para todos nós saber que toda a nossa região vai poder tomar um café de qualidade. Esse café é produzido por nós lá em Aixaporã há mais de 30 anos. E nesse ano de 2023, porque todo o tempo, Deus é bom. E Deus tem um tempo para cada coisa. E nesse ano de 2023, nós conseguimos essa marca ouro preto, que já estava guardada no coração de Deus para nós. E agora, nesse dia de hoje, dia 4 de outubro de 2023, a nossa cafeteria. É com grande alegria que anunciamos o início do café e cafeteria ouro preto para Assis e toda a região. Muito obrigado pela presença de cada um de vocês, pelo apoio, por cada abraço, amigo. Por cada oração que vocês também direcionaram a nós e vão direcionar porque nós necessitamos muito. E o que tem no nosso coração é algo de especial. E nós não pretendemos ficar somente aqui na cidade de Assis. Nós pretendemos, no futuro, chegar nas cidades vizinhas, Cabido Monda, Maracayim, Tarumã, Maraguaçu Paulista, Maríngua. Quem sabe assim? Se isso for a vontade de Deus, nós estamos abertos e dispostos a trabalhar para levar um café de qualidade para toda a nossa região. Muito obrigado. Muito obrigado.